10 ofertas de carros usados de até R$ 35.000 dentro do maior feirão do Brasil, que é o Feirão Auto Show. Se liga nisso. Ponto 2012, carro completo por R$ 30.500. É carro bom, bonito e barato aqui no Auto Show. Paliozinho, duas portas, super econômico e barato também. R$ 22.000 aqui no Feirão Auto Show. O carro tá bonitinho, é econômico, não gasta nada pra manter e nem mesmo pra andar. Boa oferta, hein? Achei também um Picanto, Kia Picanto, que é super econômico, bonitinho. Esse tá no limite de R$ 35.000 e PVA e licenciamento já estão pagos. Ó, carro bonito. Golzinho G4, nossa quarta oferta, R$ 25.800 no box BBB 2014. Bom preço, hein? Aí, ó, que tal essa Space Fox, carro pra família, bem espaçosa. E o preço, R$ 35.000 também no nosso limite, ela é 1.6. Carro do Antônio, ótimo preço. Sexta oferta, C4 Picasso, R$ 24.000, custo-benefício. Motor 2.0 automático, bem abaixo da FIPE, carro do Douglas. Que tal o Celtinha de R$ 26.000? Também temos aqui, ó, carro do José. R$ 26.000 é ano 2011 esse carro. Tem Classic também, carrinho barato de manter R$ 20.000. R$ 20.800, R$ 2.012 também tem aqui. Achei mais um Celta aí, quase terminando o nosso bloco, ó, R$ 17.500, tá anunciado aqui também. Pensa num carro econômico, Volkswagen Up, também temos aqui por um preço bem interessante, R$ 28.000 e é 2015. Auto Show e Box BBB, todo domingo ofertas de até R$ 35.000.